Tá bom, bom, gente, disclaimer aqui, a gente resolveu gravar essa gameplay de Roblox, que a gente achou que ia ser muito boa, assim, sabe? Adivinha o que aconteceu, galera? É! Um imprevisto muito grande! Só, desculpa, só vê, tá aí, deu isso aí! Vai, quem que vai começar o vídeo? Eu começo a começar. Não, tu já começou o último que saiu, peraí. Não, provavelmente, tipo, vai começar com isso aí que tu falou, tá ligado? E eu sou o Icaro, hoje eu tô aqui nesse vídeo de Roblox, como vocês podem ver aí na tela. Eu estou aqui com o meu parceiro Meia1. Eu mesmo! E a gente tá participando do Game M Show. Tá, basicamente, hoje a gente vai ver alguns mapas do Roblox e, quer dizer, vão ser mapas, basicamente a gente vai ver... Aí, isso aí. Calma, calma, calma. Basicamente a gente vai ver alguns mapas do Roblox aqui relacionados ao Brasil. E é isso aí, mano, vamos aqui pro primeiro mapa. Eu vou deixar o meu... Peraí, antes... What the fuck, cara? Como assim? Você já vai no primeiro mapa, você não falou nem onde você tá, nem quem te trouxe aqui. Verdade, 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 verdade. É complicado, eu vou embora, tchau! E aí, pessoal do canal do Guaraná, como é que vocês estão? Tá quente, né? Ô, mas tá quente esses dias, hein? Hoje, Game M Show, Icaro Jogos e Tutoriais tá aqui comigo também, já é a segunda apresentação desse vídeo. E a gente tá aqui, a pedido do Coisa Nossa, no quadro Game M Show, pra jogar esse jogo incrível. Esse jogo maravilhoso. Olha só que jogo maravilhoso esse aqui. Então, Roblox, mapas feitos pela comunidade, que foram mandados pra cá, e mapas com a temática do Brasil. Então, é isso aí, temos vários mapas temáticos. Tomar um Guaraná nesse calor, enquanto a gente vê mapas do Brasil, pra lembrar quão quente é esse país. Ô, caraca! Com Guaraná Antártica. Eu não sei se o meio abriu a latinha ou quebrou a coluna dele. Um pouco dos dois. Eu queria fazer só uma ressalva, mano, que o meu personagem aqui, vocês tão vendo, ó. Ele já tava característico assim, ó. E eu queria falar... Olha, olha, tem como tu olhar aí, meu, meu personagem, pra tu ver rapidão? Deixa eu ver. Eu queria falar que ele é o próprio... Aquele? O filho da Laura com o Matos Canela. Olha aqui, ó. Mano, o pior é que ele realmente tava aqui. No roteiro fala que é pra, tipo, a gente fazer característica, só que o meu personagem já tava assim. Eu pensei, ah, mano, já, já, acho que, acho que dá, né? Como assim fazer característica? Característica, tipo, relacionada ao Brasil, assim, né? Só que como robôs... Mano, o meu, o meu nome é 61 legal demais. Eu não sei se tem como ficar melhor que isso. Oi, Icaro! Oi, meu amigo. Olha o meu amigo. Olha o chat, olha o chat. Como assim o chat? O chat do jogo. Ah, tô vendo. Oi, amigo. Você sabia que... Ai, meu Deus, tem um zumbi. Não, pera, olha aqui. Não, esquece ele. Esquece o zumbi. Ai, meu Deus, Icaro. Ai, ele tá matando. Ai, meu filho. Ele desmontou, Icaro. Ele desmontou, velho. Ele desmontou. Oi, socorro. Brasil. Ah! Mano, que que é isso? Não era um ET de varjinha aqui, Brasil? Pera aí. Meu, tu tá esquecendo, meu. Volta, pelo amor de Deus. Pera, ele vai me matar, mas vai me desmontar. Eu não quero que eu desmonte, eu. Pera aí. Você tá matando, você tá matando, não? Sai de mim, velho. Dá pra matar ele, não? Ah! Ah, ele morreu. Ele caiu. Ele caiu. Vai, vai, vai. Pede inscrição rápido, pelo amor de Deus. Oi, pessoal do canal do Guaraná Antártica. A gente vai começar aqui com o mapa do ET de varjinha. Tá, a gente vai começar aqui. Por favor, inscreva-se no canal do Guaraná Antártica para a gente chegar aí nos 1 bilhão de inscritos. Meu, eu vou me sacrificar para tu pedir inscrição. Estorou. Vai, meu. Eu vou distrair ele aí, tu caiu de inscrição, beleza? Estorou, mano. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve aí, tá? Que tá difícil aqui para nós. Ai, meu Deus. Eu vou cair no buraco, velho. Ai, meu Deus. Socorro. Porra, meu zumbi. Minha casa, meu Deus. Minha casa, meu Deus. E aí, cara? Socorro. Eu vou tentar escapar. Eu tô tentando escapar. Não, não, se mata, se mata, sério mesmo, porque ele tá mó longe do respawn. Ele tá longe do respawn. Eu vou tentar matar ele na água. Já, ele não morre, não, hein? Não, ele não morre. Não dá nem para... Pera aí, tem como conseguir lá, mano? Ele me desmontou. Acho que nem pode botar isso aí, mano. É muito forte essa cena. Como que a gente vem para o mapa para ver o ET de Varginha e a gente não venha, tipo, protegido? E lá e vem o homem, ó. Dá para vocês explicarem que mapa é esse? Então, gente, esse aqui é o mapa que era para ser, pelo menos, do ET de Varginha. O mapa feito aí, pai, pelo visto, o ET de Varginha tá meio bravo hoje, mano. Ele já tá vindo ali. Era para ser... Para quem não sabe, ET de Varginha é uma lenda urbana brasileira. Olha nada aí. Quem não sabe... Olha nada, ó. Olha que bonita essa água aí, ó. Bacana, parece água. Ó, bota a câmera para baixo aí para tu ver, ó. Qualidade da água. Nossa senhora. Tá vindo ali o ET de Varginha já. Então, eu vou explicar que a gente vai andando aqui mesmo, né? Isso é um ET de Varginha mesmo, eu não acredito. Para quem não sabe, ET de Varginha é uma lenda urbana brasileira, onde caiu-se uma nave alienígena aí, e aí parece que teve dois ET, enfim, caiu na cidade de Varginha, por isso que é chamado ET de Varginha. E a gente tá atrás dele agora. Rolou uma autópsia na TV, foi um negócio assustador aí que assombra a vida de várias pessoas. Nesse mapa que lembra... Ficam gigantes por causa disso. Mano, né? Você falando que teve uma autópsia na TV, pô. Não, e aí a gente tá nesse mapa que lembra a cidade de Varginha, obviamente, quem já foi para Varginha sabe que é exatamente assim. Sim. Exatamente assim, galera de Varginha, abraço. Igualzinho aqui, vai. Eu acho que não existe ninguém em Varginha, só tem um zumbi, né? Só tem... É, não, tem assim, igualzinho assim, o céu lá é desse jeito aqui, o chão também assim, tem umas pedras. É, pedra, água. Bacana. E o que vocês têm que fazer aí, né, Sil? É, boa pergunta, né? E aí também acabou pra nós aqui, porque não tem como mais não. Mas a gente, nada, fio. Tem tempo ruim não. Esse aqui é o famoso Rio, o Rio. Sabe como é o nome desse Rio aqui, Icaro? Rio de Varginha, eu sei. Rio de Varginha, exatamente. Ô, mas esse mapa parece o Death Stranding. Mano, eu queria... Eu queria falar, mano, parece muito o Death Stranding, mano. Coloca aí, edição side by side, hein? Olha aí, igual. Será que o Death Stranding se passa em Varginha? Cara... Nossa, o cara fez agora a analogia. Agora você mandou. Agora é isso. Eu quero teorias. Eu quero teorias e comparações agora sobre o mapa de Varginha. Eu quero teorias. Eu quero PCCs completos sobre isso na minha mão. Ele só tem uma característica a mais. Se vira no tributo! Oxi! Oxi! Tu já tava assim antes? Nu! Então estamos aqui, então, no mapa do Falção. Mano, ele é um... É isso, né? Eu acho que ele já viu o mapa. Vamos pro próximo, então. Pera, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, ó. Cadê? Que que é isso? Não sei, na real. Nossa, que f*** é isso aqui, mano? Tá vendo aí, cara? Olha aqui. Tem um retângulo. Mano, quem que fez isso, velho? Botou um universo e um domigão do Falstão gigante ali. Sabe aquela brincadeira de dizer uma palavra aleatória? Um depois do outro. Quem perder, perdeu. Por favor, imitando o Falstão. Imitando o Falstão. Isso aí. Ah, não. Ah, não. Vai, chega aí, chega aí. Chega aí, vamos lá. Vai, vai beber um Guaraná aqui pra dar uma... É verdade, verdade. Boa. 3, 2, 1, vai! Ô, louco, bicho! Esta feira aí, meu! Ô, louco, bicho! Não, repetiu, já perdeu. Não, não, dessa vez ele prolongou. Ah, isso também não vale, né? Ô, louco, bicho! Esta feira aí, meu! Esta aí mesmo, meu! Não fala essa, velho. Mano, eu juro. O Falstão com sotaque. Com sotaque de fortaleza. Então, pessoal aqui do canal Guaraná, que a gente tá aqui, né? Tu entrou também? A gente vem no banheiro mesmo. Eu e o Ica, a gente vem no banheiro nesse intervalo de gravação aqui pra... Pra bater um papo mesmo, assim, né? Pra bater um papo mesmo. E aí, doido, como é que tu tá, doido? Cara... Assim, né? Espera na fila aí do banheiro mesmo, porque... Eita, chegou um cara aqui em cima de mim. Obrigado, doido. Acontece comigo também essas coisas. Bom, gente, como a gente tava em outros mapas, que vocês viram que, né? Não eram lá o tipo de mapa que a gente tava esperando. A gente foi jogar aqui uns mapas que foram recomendados pelos inscritos. Falaram, ó, joga esses mapas, que esse mapa é bom. Mas antes da gente jogar, eu queria passar aqui uns melhores momentos dos mapas que a gente foi até agora. Então, vamos lá rodar esses melhores momentos. Bom, a gente tá num mapa chamado Murder Mystery. E eu acho que eu sou inocente, né? Mas o Ícaro, o que que apareceu aí pra ti? Pareceu inocente? Será? Vem pra perto daqui pra testar. Acho que deve ser tipo um... O jogo começou, hein? Deve ser tipo um Among Us, só que... É, acho que ela não precisa fazer testes. Acho que só tem que fugir mesmo. É, tem que pegar uma dívida. Ó, esse que é tu, ó. Olha aqui, ele, 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 ó. Esse que é tu? Tu tem uma arma no teu... Tu também tem, amigo. E aí? Eita, amigo. Pera aí, meu... Ih! É o cara do cabelo azul. É o cara do cabelo azul, é o cara do cabelo azul. Eu vou pegar a minha mão! Ah, o cara tá vindo ali. Ó, tem um personagem parecido contigo aqui, tá te copiando, hein? Ixi, meu. Igualzinho, ó. Não é muito difícil parecer comigo, não, Jack? Todas as coisas que eu tenho é default. Eu ganhei! Yeah! Boa, boa, boa. Inocente também, galera. Vamos lá, de novo. Mesma coisa, morrer no começo do mapa. Cadê? Isso aqui é tu? Eu nunca sei se é tu, doido. Tô aqui, ó. Vai começar agora, né? Cadê? Quando é que... Tá tudo bem aí, meu? Meu? Só tenho que revisar umas coisas aqui. Revisar minhas amizades aqui. Ficou quieto, meu. Tava quieto ali. Ó, ó, uu, 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 uu. Mostrar os meus dotes. Eu nunca quis ser um assassino, gente. Eu sempre quis ser um dançarino na minha vida. Essa aqui é a melhor. Tchuu, 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 tchuu. Agora eu vou ter que fazer meu trabalho, só brigado. O meu não tá quieto. Não, eu tô só vendo aqui no negócio. Me chamaram de demente. O Icrona tá aqui, vem. E o que eu previ aconteceu. Não, não. Vou puxar... Puxa os melhores momentos aí do que aconteceu aí. É um vídeo de melhores momentos. É, mano, que aconteceu tanta coisa boa aqui. Precisa dos melhores momentos no meio do vídeo ainda. Meu, porque tu tá grande, meu. Peraí, meu, tu tá gigante nesse jogo? Como assim? Tu malhou... Tu tá malhado, meu. É verdade. É, amigo. Vai vendo. Tu tá malhado, meu. O que que é isso? É, dias e dias, né? Um dia você tá com o seu amigo e ele te mata. Aí, ó. Outro dia. Aí, ó. Estamos em mais um mapa. Nesse incrível mundo de Roblox. Mais um mapa indicado pelos inscritos. Esse daqui chama Minigames Épicos. E tem uma tartaruga aqui que eu acho que é pet de alguém, né? Sim. Ah, a gente tá esquecendo. Eu acho que a gente tem alguns itens também pra usar. É isso aí. Então, vamos ver qual que vai ser dos Minigames aqui. Vai começar em 39 segundos. É, se você quiser ficar com esse rostinho... Esse copinho. Ah, já vai deixando o seu like, amigão. Olha esse rostinho aqui, ó. Deixa no comentário pra gente voltar também no vídeo. Não é o meia um que você tá pedindo. É o meia um legal demais. Caraca. Tu quer ser que nem ele? Legal que nem ele? Aí você já sabe o que tem que fazer, né? Olha o que que eu tenho aqui, ó. Então, um... Lamp... Lamp... Lamparina. Um lampião. Um lampião. Vamos lá. Agora não tem como eu te matar, não. Agora a gente tem que ser amigo passado. É verdade. Tem um... Tão olhando. Tão olhando. É os viewers. Tão olhando. São os viewers. Ai, meu Deus. Parem, viewers. Para de olhar, viewers. Para de olhar a gente, viewers. Os viewers. Bom, vocês entenderam... Vocês entenderam que tem que sair da mansão, né? Ai, tem que sair da mansão? Nossa, é verdade. Ai, meu Deus. Os viewers não estão deixando. É verdade. Ai, viewers. Amigo, tem que ir pelo negócio. Que negócio? Aqui, ó. Mano, tem que... Morremos. Morremos. Ok. Ó, agora há poucos vocês jogaram quase Among Us. Agora são quase Fall Guys, né? É verdade, né? É verdade. É verdade. Vamos começar outro minigame. Agora indo por baixo da terra, hein? Mais um minigame começando. Vamos ver qual que é, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oxe. Ah, legal. Eu morri. Aê, mano. Muito bom esse minigame, mano. Todo mundo... Roda melhores momentos aí desse último minigame. Bom, rapaziada. É isso. Obrigado a todo mundo que participou dessa brincadeira. Se vocês quiserem ver mais, hein? Mais. Por favor. Se vocês quiserem ver mais desse mundo incrível, manda mais mapa pra gente jogar mais. Manda lá. Mas manda os mapas bons, por favor. Por favor, manda os mapas bons. Não manda tipo do Faustão, tá? Manda os bons. Manda o do Faustão que não tem só ele. Que não tem só a foto dele, tá? Mas obrigado. Inscrevam-se no canal aí. Nossa, buzinão aqui em casa. Chegou aí, caraca. Chegou aqui. Bom, inscrevam-se no canal aí do Guaraná pra gente ver mais. Se quiserem ver mais, deixa o seu like também. E manda mais mapa pra nós jogar, que vai ser maneiro. Ou não, também pode ser que nem esse aqui, né? Quem diria? Só mapa bom nesse aqui, hein? Vamos mandar uns melhores, por favor, hein? Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar que, na verdade... Eita, começou o jogo, mas na verdade... Eu sou filho da Laura. Eu sou aquela latinha. Meu Deus, cara. E eu queria só pedir pra deixar o like. Pra eu conseguir comprar minha comida. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Obrigado.